Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Jordan, esse aqui é o... o que foi o horário? Vai parar não. Tá de piloto hoje, é o seu pilotão da nave hoje. Fala na onde? Horário de piloto e Copim Gerente de Forga hoje, né? Só dar uma descansada, né? Pôs ele pra trabalhar? É isso aí. Pessoal, o vídeo de hoje tá top, bem legal. O Copim Gerente alugou um pasto novo pra gente, encontrou um pasto pra alugar, porque a chuva tá escassa, tá ausente de chuva e ele encontrou um pedacinho de um pasto aqui bem bom que dá pra suportar o gado nessa seca e a gente vai conhecer ele agora, a partir desse momento. Onde que é, Morial? O pasto. Aí? Então para aí, ui. Ah, vocês estavam perguntando, não parar? É, para lá no curral. Ó, o pasto não tem aí, cara. Ó, um cerquinho, ó. Tem ali. Fica aqui, gente. Vem, o pasto. Então vai, Morial, levam lá no curral. Pessoal, o pastinho é bom. É do lado de uma favelina da nossa que a gente tem. E a gente trata do gado no coxo, calda seca. Esse pasto tá vedado. Ele tá bem grande o capim, porém tá muito seco. Mas aí com sal proteinado, de alto consumo, resolve. O gado come. E assim, é visto que a gente gasta um pouco com trato. Mas mesmo assim tem que tratar. Aí a gente vai descer ali, ó, aqui onde a gente aluga essa fazenda, não tem curral. E o pasto do vizinho, nós alugou, agora tem. Então a gente vai conhecer o curral ali. Tem, parece que tem uma casa que dá para morar, né, Morial? Dá, bicho. Não dá para morar na casa? Suíte, micro-massagem. Eu aluguei a casa. Tem aula de albu. É? Dá o quê? Albu. Tá chegando agora no canal, se gosta de fazer mais com menos. Esse aqui é o nosso gado. O pasto acabou. A gente... Aô, Morial? O pasto acabou, agora a gente arrendou do lado de cá. Estamos tratando no coxo e talvez não vai precisar mais dela. Tratando no coxo. Vamos ver como é que esse pasto que o Moriali arrumou. O pasto foi o cupim que alugou. A casa foi o Moriali, né? É, a casa é a obra do Moriali. Vamos ver aqui. O Moriali cobrou 600 reais do aluguel da casa. Eu quero ver essa casa. Tá bom, meu. Vamos lá ver a casa. E agora eu só paguei e não fui olhar. Pessoal, atravessou. Já é. Onde que é, gerente? O caminho? A casa é ali e o curral é aqui. Então tá, vamos ver o curral primeiro. Aqui é o caminho. Dá para descer o caminhão, ó. O curral é aqui. Então, mas aqui é o caminho. O caminhão passar. É, ué? Entra por lá o caminhão. Para entrar o caminhão, não é aqui? Não, entra por lá. Pessoal, aqui no meio do Calipi é um pasto. Segundo eles. Vai na rana aí, gerente. Ah, como o nosso... Vou imitar o Paulo Itamarino. Quando, como o nosso amigo Zordon falou, né? É um pasto do lado do nosso. Aqui tem o caminho do caminhão. Olha o carregador lá. Tem um curral. Muito bom. Diga de passagem. E aqui é no meio de uma... E é mais que menos. Do meu Calipi, galera. Essa pastaria aqui dá para a gente usar. Uma roxinha fresca. Olha o gado tá vindo aí. Aqui, o corral tá abandonado, mas... Dá para nós usar. E é grande, hein, cara? Grande. Nossa. Grande o corral, moleque. Gostei, hein? Bom, o cabo de ar. Hein, gerente? Não, foi bem avaliado. Ó. Tá firme de arueira. Palancão. Olha só. Esse lado aqui tá bom. Agora o outro tá... Tá ruim? É, o outro tá faltando três cestas. Mas ainda consegue... Pegar uns... Vamos usar o calipto dele. Pegou fogo aqui, parece. Não consegue pegar uns eucalipto dele se arrumar onde você for que tá quebrado. Olha só. Vamos entrar lá dentro. Pessoal, que legal. É mais com menos. Por quê? O nosso passo do lado é muito grande. E não tem curral. Esse aqui é pequeno e tem curral. Ó. Dá pra nós treinar uns boi de rodeio aqui, hein, moleque. Dá sim. Tem até uma xoxinha aqui, ó. Daí eu acho que tirava leite aqui. Tirar... Pode ser o cara tirava leite mesmo aqui, ó. Aí deixar o bezerrinho de leite preso aqui. Legal. Gostei. Tô gostando de ver. O curral se for que tá quebrado é aqui. É. Sei não, quatro. Lá também tá. Ó, tá quebrado mesmo. Mas aqui é fácil de gerente arrumar, ó. Para a fruta no jeito. E pra nós esgotar as vacas. Meloic, Paris. É. E mamar, né, Muriel? As vacas meloic, né, vai esgotar. Amarrar o gado aqui, ó. Não, mas ali tá fácil de arrumar, viu, cara. Tá um... Deu bom palipre verde desse bom, né? Mete aqui, ó. Travessona ali, uma ali. E aqui, ó. Uma simples. Só uma arrumar. Vamos programar pra reformar esse curral aqui. Bora. Vamos, o ano que vem. O que mais começa, hein? O ano que vem não é reforma. O ano que vem? Aí, não dá pra montar nos bois aqui? Não, não. Galera, passo novo que nós arrendamos. Agora vamos ver o passo. Gostei do curral. Dá pra tocar o gado. Ó. Essa aqui é a passaria. Aquele calipre lá também é ou não? É, mas lá tá fechado, né? Fechou fechado. Mas é nosso também? Nossa. Ó. Ó. Tem uns barulhos assombrados, hein? Aqui tem um coxo moderno. Coxo pra tratar. Coxo bom, hein? Nossa. Bom esse coxo de aroeira, hein? Olha só, galera. Antigo. Coberto pra pôr sal pro gado. Remanga pra tocar o galho certinho aqui, hein, gerente? Então. Certinho. O gado vinho e aqui a passaria. É, tá bem seco, porém tá alto. Tá grande. Bem seco mesmo, galera. Mas tá alto aqui. O gado consegue comer. Comer essa marva aqui. Tá tanto que é. Tem que ter que ter em mim, tá lá. Tem mesmo, repartição, né? Tá repartição, piquete. Não, tá avaliado. É. Bom, bom, bom. Não é ruim, não. Estou seco. Vamos agora ver a casa. O passo serve pra gente, galera. É o que a gente precisava. O gado vai aguentar essa seca aqui. E... Vamos ver a casa. Como é que é essa casa aí. O Morelho avaliou a casa. Cupinha avaliou a passo, acertou. Vamos ver se o Morelho acertou na casa. Essa casa é pra o Morelho morar. Tá bom? Vamos lá, amigo. Eu tive jatinho. De drone. Vamos lá ver a... Como é que é? Galera, quem quiser vir na minha revoada ali, vocês devem vir na minha casa. Eu nem vi a casa ainda, só aluguei. Vamos ver se é boa. Vamos lá, vamos lá ver essa casa agora, galera. Essa propaganda é enganosa. Você tá gostando da propriedade nova que nós arrendamos? Essa aqui vai ser... Qual é o número dessa propriedade, gente? Pode ser... Casa do Morelho. Não. Tem que dar um nome pra ela ou vai dar nome ou por número? Ah, é número, né? Qual que já... 08. Essa aqui já é o 08º arrendamento que nós arrenda já, galera. As coisas estão crescendo aqui, graças a Deus. Rapaz. Vai, Morelho. Passarela aqui. Agora a gente vem andando nessa casa aqui, que é um... Tô até medo aqui, hein? Parece que foi queimada. Tá ficando de filme. Filme de terror. Olha, tem certeza que... É. Vai contar a casa, Morelho. Hã? Não ia me engano, não. Essa casa que você alugou? Não, vou lá, pedindo a dia de morro. 600 reais, galera. Tá chegando, olha só. A mansão do Morelho. Mansão... Férias da mansão do Morelho. Olha só. Cuidado, Morelho. Uou. Nossa, Morelho. Você alugou isso pra nós? É, bebe. Tá estilando mesmo. Hã? Você dromassagem. Dromassagem, hein? No meio desse... Ô, Morelho. Perigoso, hein, galera. É uma casa abandonada. Mais uma. Casa abandonada. Olha a Xoxa aqui. Vamos entrar lá dentro. Ó, a terça aqui dá pra arrancar aqui, a terça pra arrumar o curral. Tem uma cadeira de varanda aqui. É, dá pra cozinhar. E aí? Parir de canto. Dá pra arrancar aqui? Dá não, vamos, o burral. Aqui é a terça que tá arrumando. O terça dá pra pôr no curral. Tem uma cadeira aqui. Vambora, pô lá reclamar. Pessoal, acho que o Morelho enganou nós. Mas é nada. A nossa... A casa... A gente não tem interesse. O interesse é no pasto mesmo. Mas acho que o pasto tá valendo. Pasto bom, né, virente? Tá bom, hein? Vai caber mais umas 20 cabecinhas de gado. Bom, pessoal, então é isso. Alugamos uma fazenda assombrada. Legal, hein? Aham. Dá pra vender. Será que ela assombrada de noite? Dizem que ela é. Mas eu acho que não. Bom, o que importa é o seguinte. A gente quer... Morelho, quer ficar sozinho aí? Cuidado, hein? É assombrada, viu? Essa fazenda aqui é assombrada. Bom, pessoal, o que importa... É que ela tenha pasto pra nós tratar do gado. E eu acho que deu certo. Pra gente trabalhar. Cuidado, hein, moleado. Desce com o caminhão, né, moleado. Tá sozinho aí não, que é perigoso. Quero ver de noite aqui. Qualquer dia a gente vai marcar uma... Uma gravação, uma empreitada perigosa. De noite. Pra gente vir pra essa fazenda. Bom, é importante o que que é. Do lado de cá tá nosso gado. Atravessou pra cá. É a nossa propriedade. E aí a gente... Trata do gado no sogro, no coxo. Porque já faz... Quatro meses que não chove. Vem, 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 vem. E aí a gente conseguiu arrendar essa propriedade e evita de tratar tanto no coxo assim. E aqui é onde o gado vai comer. O que que eles comem, ó. Casquinha de amendoim. Lotado no coxo. Lotado no coxo. À vontade. Lambendo sal ali, à vontade. E é isso. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá o like. Se inscreva no canal. Ative a notificação. Aqui tem de tudo fazer mais com menos na sua propriedade. Vai evitar um pouco de precisar tratar. Nossa casquinha tá aqui, ó. Vamos carregar ela. Um pouco levar pros outras propriedades. E a gente vai ficando por aqui. Muito like, muito vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal. Ative a notificação. Comenta como vocês fazem pra passar a seca. Eu, nessa propriedade, arrumei outra. Eu já arrendei outra. E cabe mais gado agora. Muito like, muito vídeo. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!